Fala galera do meu canal do YouTube, beleza? Mais uma encomendinha do Alexper chegando, mais um box pra vocês Aproveitando agora no começo, já se inscreva no canal, deixe o seu like básico aí Se inscreva também no link da Melius pra receber seu dinheiro de volta, as suas compras pela internet Não todo o dinheiro, né? Só uma porcentagem lá Mas vamos lá, chamou o que interessa Essa encomendinha chegou até aqui rápido, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo De quantos dias levou, quanto que custou, aqui está o código de rastreio, bem focado Aqui está o que é, Fishing Lovers, é isca artificial Ali tá 20 gramas, mas eu não sei se é 20 iscas, 2 dólares, custou, não foi 2 dólares, foi mais Deve ter custado em torno de 50 reais, pra quem me lembra Mas vou deixar tudo na descrição do vídeo Vamos achar aqui o lugar pra rasgar Os cachorros tão ali fazendo um pouco de barulho Mas só, só foi falar Vamos lá, depois vocês fazem barulho demais, eu vou ali dar um Falar um pouco com eles Aqui, dentro do pacote nada, né? Olha aqui galera, voltando aqui, pacotinho Vamos lá, vem dentro do pacote nada, vai dar uma afastada aqui Vamos lá, vem dentro do ziplock também Vamos lá, as grampearam ainda Poxa, não quero que eu perca nenhum isca aqui Vamos ver aqui, se eu posso tirar esse grampo, já vou Tirei o grampo do... Vamos tirar o grampo do outro As isquinhas maiores, eu tenho umas menores, tem até unboxing aqui no canal Mais um pacotinho Opa, um, dois ziplock, é por isso que botaram o grampo do outro Vamos lá Tá aí As iscas são, né? Aparentemente, bem, né, ó Umas... Apetitosas Para... Andar perdendo umas Na pesca que eu fiz lá em Abdom Batista Mas tudo bem, agora, ó Já tem mais Acho que tudo é o mesmo, a barbela Tá tudo meia água, pelo jeito Não vou nem tirar do fácil, galera, viu? Vou só mostrando aqui Dá para ver que ela tem duas garateias Garateia é bem grande ainda Tem que pegar uns peixes maiores, é pá Né? Deixa eu ver aqui, ó Três Seis, nove, dez Já são vinte, né? Deve ter mais dez aqui Aqui já são um pouco menores, né? Pode ver a diferença É um pouquinho menor É que eu falava, agora, ó Essa barbela já é um pouquinho maior Já é uma isca que tende a ir mais profunda Agora eu não posso reclamar, né? 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 Tipo de isca Duas garateias Bem pintadinho e tudo Ele vem um pouquinho aqui Ele tem um sistema de adesivo Que você está vendo aqui Que é aquele que é fácil de abrir Parece que é fácil, né? Pera só Vou tentar abrir aqui Tá bem colado Ó Abre aqui e puxa Eu não vou abrir Só vou Essa aqui é a matadora Essa aqui que eu vou atrair, né? E a última aqui É isso aí, galera Peixinhos aqui, ó A reveria O som todo deve ter dado 50 reais tudo Não sei se for comprar Uma loja de pesca Com certeza um Já é, né? Um pouquinho mais Vamos dar um No cruze Claro que era bonito Se eu pegasse e deixasse tudo Para o plástico Mas é isso aí, galera Para não alongar muito o vídeo Chegando mais encomendinho Eu vou postando aí para vocês Valeu Até mais